Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. E hoje é um vídeo muito especial para mim, porque pela primeira vez a gente tem agora capturas do novo Príncipe da Persa que já estão disponíveis na internet pelo pessoal que testou o game, que curtiu o game lá em Los Angeles e que agora estão podendo publicar isso. Eu, infelizmente, não estive lá, mas temos muitos colegas, o Lucky, o Sidão, o Combo Infinito, o Ariel, eles estiveram lá também e tal, eles vão estar postando e a gente vai estar fazendo o react dos vídeos deles também, mas agora a gente já tem aqui um react pronto para fazer, na verdade, de um vídeo pronto, da Game Informer. Então eu quero dar uma olhada nesse vídeo primeiro para estar tendo aí as primeiras reações e, obviamente, logo mais tarde ou no decorrer dos dias, a gente vai analisar também, vai acompanhar o vídeo do Lucky, o vídeo do Sidão, o vídeo do próprio Ariel, do Combo e eu já vou deixar aqui para vocês essa dica para que vocês possam ir lá conhecer o conteúdo dos maninhos lá, eles vão estar comentando, falando para vocês sobre a experiência que eles tiveram jogando. É muito interessante para quem quer saber um pouco mais do jogo de quem realmente jogou, né? Esse game, galera, para mim é uma grata surpresa, porque eu sou muito fã do Prince of Purge, desde o início lá atrás, na década de 90, jogando em disquete no meu Paint 166. Cara, eram épocas maravilhosas em que aquilo testava também a minha paciência. Quem já jogou, né? Era desafiador, né? Você não podia fazer besteira, tal, não deixar de tomar as poções, você morria fácil, enfim, muito bom. E esse jogo, né? Como vocês já viram, tal, em diversos canais, esse game, ele, a proposta dele é aquilo que nós jogávamos antigamente lá no estilo Metroidvania, tal, só que com os gráficos atuais, né? Uma arte muito bonita, né? Cartunesca, eu gostei demais e eu estou muito feliz por ver a Ubisoft aparecer desse jeito, sem permitir que esse tipo de coisa tenha sido vazado. Foi uma surpresa para todo mundo, isso é muito legal e trazendo algo diferente do que eles estão acostumados, né? A postar sempre. Então, assim, eu estou contente com isso, estou muito feliz com o resultado e bora lá, mano. Vamos analisar aqui o primeiro de uma série de reações em vídeos do Príncipe da Persa. Bora lá. Então, vamos lá, pessoal. Como eu já falei para vocês, né? Esse é um gameplay que está no canal da Game Informer e eu vou estar deixando o link, né, do vídeo original aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá também e prestigiar o canal dos caras, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, vocês vão ver o logo da Game Informer e tal, tudo bonitinho. Vamos lá. Pelo que eu entendi, esses sete são os imortais, né? A galera aí que protege o Príncipe e tal. E nós, né, o Sargon, ele é esse personagem que vocês estão vendo, um dos imortais no qual é escolhido em algum momento, não sei, para poder salvar o Príncipe, né? Vamos ver. Mano, essa arte é maravilhosa, cara, na moral. É muito lindo. Tchau, tchau. 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 Não há muito tempo, julgando o roto. Como é possível? Eles deixaram não há muito tempo antes de nós. Nós não somos bem-vindos aqui. Estão em guarda. Nós vamos encontrar o princípio de Anahita. Nós vamos para o oeste. Nós não vamos para qualquer lugar. Você só me derrubar. Você está em sua própria. Cada um por si. Nossa, que delícia, velho! Vamos dar uma olhada aqui no HUD já. Então aqui em cima nós temos o Life, a vida do personagem. Aqui as clássicas poçõezinhas. Eu acho que é poção. Aqui embaixo nós temos o Y, ou o triângulo, para utilizar as flechas. E aqui do lado nós temos o LT, que ele vai executar um golpe especial. Aqui em cima outro tipo de poção. Deve ser um boost, alguma coisa. E aqui a quantidade de cristais que ele está pegando. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Que louco! Ah, que louco! Ah, dá para trocar, galera. Ali ó, no Y ali. Entre as flechas e esse negócio que ele soltou na galera. Massa. Nossa, mano. Está muito bonito, velho. Olha lá, ó. Esse bagulho que ele solta rodando também é no Y ali, ó. Cara, esse dashzinho é muito louco. Eu quero ver ele usar essa espadada especial que está ali perto do 2. Ali ó, Max. Galera, o jogo parece que está muito prontinho, brother. Será que vai demorar até janeiro mesmo? Ah, vocês viram aqui ó. Conforme você vai rodando. Está vendo ali ó. Dê uma direção. Está vendo? Ele fica rodando. Aí ele fala para o L. Você vai moldando a direção onde você quer que o personagem pule. Está vendo? Está vendo ó. Nisso aqui ó. E aí você aperta o A, né? Ou no caso o X no Playstation. Para ele pular para a direção que você apontou. Legal. E prestem atenção na trilha sonora também. Mano. Tá da hora velho. Olha esses violininhos. Legal. Tá. Aqui ele não pode passar. Deve ter alguma habilidade para ele pegar depois. Sei lá. Ai. Arqueiro mano. Arqueiro mano. Nossa cara. Isso está muito gostoso velho. Está muito gostoso. Quem sabe um dia a gente vai também. Ah lá ó. O negócio. Opa. A gente vai testar esses jogos lá fora né meu. Quem sabe. Pô que lindo. Caramba. Tá. Baús. Não sei se vai mostrar mas eu queria saber onde ele vai gastar essas pedrinhas mano. Esses diamantezinhos que ele está pegando. Olha a trilha sonora. Uh. Toma essas flechadas aí. Cara. Será que ele não vai mostrar os golpes do LT mano. Ah. Olha que da hora. Olha que da hora. É. Eu achei. Bom. É na verdade tipo um dashzinho que ele dá né. Um dashzinho que ele vai para o outro canto lá. Só que ele não vai assim voando. Ele vai correndo pelas paredes mano. Igual né. Todos os príncipes da persa. Olha que louco. Quer ver ó. Na hora que ele pular ir para lá. Olha lá agora ó. Olha lá ó. Ele vai correndo pela parede. Que louco mano. Não tinha percebido isso ainda. Inimigo. Oh. Olha lá. Que legal mano. Ele deixou tipo uma. Espera aí. Ele. Ele. Ele deixou tipo um eco de energia para confundir o adversário ó. Olha lá. Eu não sei como ele fez isso. Eu estou olhando aqui no HUD. Mas aparentemente ele não gastou nada ó. Deve ser algum botão específico. Ó. Ele usou o dashzinho. O dashzinho não. O poder de eco. Sei lá como é que é. Tempo. Não sei né. Eu sei que o jogo ele vai ter muito esse lance de tempo. Né. Você mexer com o tempo e tal. Então olha aí ó. Ele deixou o eco aqui. Aí o inimigo ficou atacando ele. Ele foi pela costa. Nossa. Que louco. Que louco. Eu não sei porque eu me lembrei do jogo do. Do Hercules para play 1 agora. Não sei porque. Mano ele vai morrer. Ó. Deixou de. Como é que é. Olha lá. É o poder do tempo mesmo galera. O bagulho do tempo. Ele deixou o negócio. Olha lá ó. E voltou para ele depois ó. Que louco cara. Cara. Usa poção mano. Usa poção brother. Opa. Ah. Tipo a bonfire. Que louco mano. Tem um lugar então. Onde você tem uma. Uma árvore né. A gente está vendo ali. E ela recupera a energia do personagem. Mas. Bom. Tudo bem. Legal. Legal isso que ele fez. Mas ele esqueceu que ele tinha uma poção de vida lá em cima. Para poder usar. Legal. 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 Olha lá. Mesma coisa. Deixou o eco. Nossa. Que maravilhoso. Meu Deus do céu. É. Inimigo de escudo é sempre um desafio né. Uma parry. Ele deu uma parrada. Que louco mano. Parry. Legal. Ó. Toma aí. Nossa mano. Observe. Vai demorar muito. Ah mano. Janeiro vai demorar demais cara. Cara. Que animal isso aqui. Que animal isso aqui. É. É. Um. São. Um. Que isso, maluco? Que doido Nossa, que doido Parede, beleza Tem tempo, será ou não? Não, vai ter que voltar Nossa, que delicinha, amor Não tem tempo, não Que doido Olha um Batman ali Caiu os frames Bate no morceguinho ali, mano Boa, 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 boa Não pode Deve ser alguma habilidade que ele vai pegar depois Alguma coisa pra passar por esses lugares Ou tá bloqueado mesmo, porque não pode agora, né? Flecha Nossa, galera Quando esse jogo sair Joguem, mano Nossa A gente precisa de mais jogos assim, mano Que louco, meu Ó, ali em cima Boa, maluco Eu não teria pensado nisso, não Boa Cagado, hein Quase Nossa, que jogo build A gente precisa de mais Ah, ali em cima Não, não tem Que animal, velho. Não, cara. Olha aí, eu desesperado. Como se estivesse eu jogando, mano. Acho besta mesmo. Tá dando umas quedinhas de frame, né? Eu acho que a galera tá jogando no PC, provavelmente. Mas ainda assim, tá muito bem. The Heaven. E aquilo ali em cima? Ele teleportou pra outro lugar. Nossa, que aquilo ali? Aqui é um mortal. Um que procura por algo fora de acesso, além do controle. Os caras cortaram? Pô, mano. Inimigo novo. Ai. Bate nele. Bate nele. É um disco, mano, que ele solta. Ah, você tem que... Ah. Aquele negócio ali te... Eu acho que te puxa automaticamente se você não voltar pra ele. Au. Usa poção, mano. Aê. Mano, o barulhinho. O barulhinho da poção, mano. Eu posso tá muito louco. E se eu tiver muito louco, me corrijam aí. Os mais antigos, né? Os mais velhos como eu. Falar bem a real. O barulhinho da poção é o mesmo do primeiro game lá de 89, mano. Não é? Ah, que da hora, mano. Que absurdo. Coisa linda, mano. Eu queria ver mapas. Será que tem mapa? Tipo assim, você... Tipo os Metroidvania, geralmente, né? Eles têm aqueles mapas esquisitinhos, assim. Não sei se... Pra direcionar, né? A galera pra onde tem que ir e tal. O que já explorou e o que ainda não explorou. Eu acho que eles não vão abrir. Se tiver, né? Não deve ter, não. Porque senão o cara já teria aberto, mano. Ele tá... Vasculhando na escura, mano. Quedinha de frame. Ai! Nossa, velho. Lambeu. Ou aí. Vai. Uh. Ai. Que da hora, mano. Brabo, mano. Lindo demais. Mano, o jogo tá pronto, velho. Ob, manda pra nós, mano. Manda essa build aí. Deixa eu ir testar. Nossa, o cara é bom, mano. Eu já teria... Caído ali umas 20 vezes. Tá bonito, hein, mano. Tá bonito demais isso aqui, irmão. Mano, é uma demo longa, deliciosa. Maravilhosa. Ó, inimigo novo. Ô, tomara que compartilhem isso pra gente poder jogar, cara. Nossa, como tá lindo. Tá lindo. Mano, mano. Mano, a arte escolhida foi... Mano, foi muito boa, mano. Algo mais cartoon, assim. Pô, tá lindo isso aqui, velho. Tão, éprosso. Beleza, recuperou a energia Ele tá tendo apenas uma poção ali, galera Mas provavelmente em algum momento, em algum lugar Ele vai poder dar um upgrade ali Pra ter mais poções, né? Eu acredito Ai O louco! Esse que é o bagulho com LT, pessoal Olha lá, carregando lá, ó Lá embaixo Cooldown carregando, tá vendo? Caraca, que lindo, mano Nossa, os caras estão de parabéns demais, mano Bate no bicho A musiquinha, mano Não sei se vocês estão ouvindo, hein? Ai Nossa, o cara é bom demais Exploradeiro Tá certo, mano O cara se adaptou muito bem ao game, mano Coisa linda Será que já mostraram a edição de colecionador Desse jogo, velho? Curioso Tem alguma coisa... Mano, será que é boss? É boss, mano Ô, tem ceninha, mano Que da hora, velho Ah, é o boss do... Nossa, que louco, velho Que lindo, mano Que lindo, mano Que lindo, mano Que lindo, mano Toma, toma esse dano aí É uma quimera, né? Cara, que louco Corre, gato Nossa Usa o golpe, mano Aê Brabo, hein? Nossa, ele não vai conseguir, mano Usa o lance do tempo lá, maluco Sai daí, sai daí Sai daí É... Ah, e o ácido Será que vem localizado? Mano, acho que vem localizado, né? Deve vir, mano Nossa, que coisa mais linda Uso, uso o poder Aê O cara tá ligado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Boa Patada Aê, cara Poder, 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 poder Aí Mano, ele vai conseguir Ai, que da hora Ai Nossa Só porque eu falei, mano Vai morrer A vida dele Acabou, mano Nossa, mano Achei que ele já tinha morrido já Ó, mudou a variação Ah Olha lá Mudou a variação Vocês viram? Acabou? Acabou Animal Animal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante De estar reagindo a esse vídeo Como vocês viram O jogo Ele tá muito lindo Tá muito lindo E eu mal posso esperar Pra estar jogando, né? Esse jogo Quando ele realmente chegar E estiver disponível Pra todos nós, né? Espero que Se tiver algum teste A Ubisoft Brasil Possa me convidar Se não convidar Não tem problema A gente vai esperar Junto de vocês Independente de como Esse jogo Vá chegar aqui no canal Tenham certeza De que ele vai chegar A gente vai fazer Conteúdo dele sim Tá bom? Beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau